Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Dessa vez nós vamos conversar sobre diagramas unifilares. A importância do diagrama unifilar no seu projeto de instalações elétricas prediais, comerciais, industriais, mas não só nesses, também ele está presente obrigatoriamente nos outros projetos. Todos os projetos que nós ensinamos aqui dentro do curso Projeto Elétrico precisam obrigatoriamente de diagramas unifilares. Por exemplo, geração fotovoltaica, medição agrupada, subestação aérea, todos eles têm como componente principal, obrigatório, um diagrama unifilar. Mas você não pode fazer qualquer diagrama unifilar de qualquer forma. Ao longo dessa aula também eu vou te mostrar um checklist, um ponto a ponto, passo a passo, de quais informações devem estar contendo no diagrama unifilar. Dessa forma você vai poder montar aí uma lista e toda vez que você criar um projeto novo, você pode consultar essa lista e ver se o seu diagrama unifilar também está assim, detalhado, rico em informações para que você não tenha risco de reprovação na concessionária. Se eu fosse você, não perdia nem sequer um minuto dessa aula. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática. Então, começando um pouco sobre diagramas unifilares, é um documento oficial, obrigatório, que deve estar em praticamente todos os projetos. Ele é um resumo, um raio-x da sua instalação, da sua subestação, da sua medição agrupada, então, da sua instalação de sistema fotovoltaico, ele resume o projeto. Ele tem muitas informações que, obrigatoriamente, devem conter lá no diagrama unifilar. Então, não é para fazer qualquer diagrama, de qualquer tipo, simplesmente jogando lá as informações ou colocando os disjuntores. Não é assim. Você precisa elaborar um diagrama unifilar detalhado. O diagrama unifilar traz informações sobre os cabos, traz informações sobre a potência, traz informações sobre de onde vem, para onde vai, como se fosse um de para resumido. Então, o diagrama unifilar pode ser bem completo. Basta que você se dedique, atenção e foco na hora de elaborar o diagrama unifilar. Não despreze a importância do diagrama unifilar no seu projeto. Então, vou te mostrar aqui como é que seria um diagrama unifilar, esse que você está vendo aí na tela. No caso, é um diagrama trifilar. Vou mostrar para você aqui o diagrama unifilar. Que está, por exemplo. Então, você percebe aí que o diagrama unifilar, assim como também aquele trifilar ali, não está muito completo. Você não sabe exatamente o que é que está faltando aí. Mas você percebe que não está detalhado. Não está com todas as informações que deveria estar sobre esse projeto. Por exemplo, nós observamos aqui que eu tenho um disjuntor de entrada monopolar, de 20 amperes, vindo aqui de um centro de medição. Tenho um cabo aqui de 10 milímetros, 3 fases, neutro e terra. Porém, eu não tenho nenhuma informação a mais sobre esse trecho aqui, sobre esses condutores aqui. Agora, eu chego aqui no barramento. Aqui está a minha linha roxa. Mas eu não tenho nenhuma informação sobre esse barramento. Como é que eu vou construir um painel? Como é que eu vou executar um quadro sem nenhuma informação aqui sobre esse barramento? Como é que eu vou selecionar, por exemplo, esse disjuntor aqui sem nenhuma informação adicional sobre o disjuntor? Apenas que ele é de 10 amperes. Está entendendo como é importante ter informações no diagrama unifilar, ter informações complementares no diagrama unifilar? Então, imagina que você leva um projeto como este aqui, um diagrama unifilar como este aqui, para uma concessionária. Com certeza, esse projeto seria reprovado. Estou lhe mostrando aqui um projeto real que eu recebi de um cliente. Esse projeto aqui na concessionária, somente olhando o diagrama unifilar, ele seria reprovado. Está com o cara aqui de que ele é um diagrama unifilar de um projeto de medição agrupada, medição coletiva. Então, com certeza, nesse caso aqui já estaria reprovado por falta de informações no diagrama unifilar. Então, agora eu vou te mostrar o diagrama unifilar mais completo. Aqui está. Dá só uma olhada no começo desse diagrama unifilar. Você já percebe que ele tem muito mais informações sobre os cabos, sobre o disjuntor, sobre o painel. Agora vamos descer um pouquinho aqui para um outro quadro dessa instalação. Apesar de um quadro bem pequeno, mas você percebe aqui que ele tem bem mais... Olha só, vou dar mais um zoom. Você percebe aí que ele tem bem mais informações importantes, apesar de ser um quadro pequeno, que alimenta basicamente aí duas máquinas, uma máquina apenas. Então, você vê aí que tem mais informações. Tem informações sobre o barramento, tem informações sobre o DR detalhadas aqui, informações sobre a corrente de curto-circuito na barra, apesar de ser um painel dentro de uma instalação. Veja que riqueza de detalhes nós podemos ver aqui nesse quadro, nesse diagrama unifilar. Agora, note aqui um diagrama unifilar, modelo do curso do projeto elétrico, modelo que eu uso nos meus projetos também para medição agrupada, por exemplo. Veja aqui que é um projeto de medição agrupada, né? Mas olha só esse diagrama unifilar aqui. Não é nem pelo tamanho, pela extensão em si, porque aqui nós estamos olhando para dois centros de medição. Tudo bem. Mas vamos ver a riqueza de detalhes aqui. Primeiramente, nós temos a entrada aqui, novamente bem parecida com o outro projeto que eu já mostrei. Veja que você tem informações sobre o barramento, você tem informações aqui da origem, e você tem informações também do destino, dos alimentadores, para onde eles estão indo. Por exemplo, esse aqui alimenta justamente o centro de medição 1. E aí você tem aí o centro de medição também bem detalhado, com informações sobre o barramento, tem informações aqui do destino de cada um, dos alimentadores que saem desse painel. Você tem informações aqui, por exemplo, do equipamento, o disjuntor, a corrente de curto-circuito. Você também tem informações aqui do nível de curto-circuito, da barra, que nesse caso aqui temos um nível de curto-circuito 10 quilo amperes. Então você vê que é um diagrama unifilar bem mais detalhado. Você tem uma legenda aqui também que explica o significado de cada símbolo. Então, essa é a diferença que eu queria que você notasse. Um diagrama unifilar bem básico, bem simples, como está aqui esse que eu estou lhe mostrando. Você percebe que faltam informações. E um diagrama unifilar, como esse aqui, que você vê que tem bem mais riqueza de informações. Então é sobre esse tipo de diagrama unifilar aqui, que nós vamos lhe explicar passo a passo quais são as informações que você coloca dentro do diagrama unifilar. E também nós vamos começar a elaborar um diagrama como esse aqui, na prática, para você ver como é que a gente prepara uma instalação S-Beaut, uma instalação que já existe no local e que nós precisamos levantar os diagramas unifilares para aquela instalação. Então vamos lá apresentar os itens obrigatórios de um bom diagrama unifilar. Ok, então nós estamos aqui prontos para fazer o nosso checklist para um excelente diagrama unifilar, rico em informações e detalhes sobre o projeto. Então o primeiro item que eu quero te explicar, que você vai anotar aí, é origem barra destino. Um diagrama unifilar pode e deve conter as informações de origem e destino do circuito, que alimenta esse painel que você está construindo no diagrama unifilar. Então, por exemplo, apesar de um quadro bem simples, eu vou usar esse diagrama unifilar aqui como exemplo. Esse aqui é um quadro que alimenta uma máquina e tem um disjuntor de reserva. Apenas isso. É um quadro dentro de uma instalação de um canteiro de obras. Então é bem simples, mas tem as informações, tem todos os elementos aí que você vai ver que precisa ter no diagrama unifilar. Então, começando pelo de para, ou origem e destino, veja que você tem aqui indicado de onde vem a alimentação deste painel, o QD1, Serra Circular, tem alimentação, vem do centro de medição. E o destino. Você tem aqui toda a carga indicada o destino. Por exemplo, Serra Circular, Circuito 1, potência 1200 watts. Então você tem informações detalhadas aqui sobre o destino. Então quando você vê o diagrama unifilar por si só, você já tem uma noção aí da origem e do destino. Apenas abrindo a porta do painel, o mantenedor vai ver lá na porta do painel, nesse quadro, ele já sabe exatamente de onde vem a alimentação e para onde vai a alimentação naquele quadro. Isso aí é quesito de segurança. Se houver uma emergência, se houver um desligamento obrigatório, urgente, você tem que saber ali rapidamente de onde vem a alimentação desse painel, para onde está indo a alimentação, quem está alimentando, esse painel alimenta qual carga. Então isso aí está na origem e destino. Se não tiver em detalhes essa informação, como é que em uma emergência você vai saber aonde desligar a alimentação desse painel aí? Viram só a importância? Não é só para um projeto, mas também para a segurança dos operadores e dos mantenedores na instalação elétrica. Então esse primeiro item aí de origem e destino dentro do diagrama unifilar é fundamental. É importantíssimo você incluir essa informação no seu painel. Agora vamos falar aqui do nível, nível de curto-circuito na barra. Quando você tem um diagrama unifilar, você tem pelo menos um barramento principal. E nesse barramento principal, você precisa, além de detalhar as dimensões do barramento, para que você possa ter o seu executante executando muito bem, montando bem esse painel com o barramento que você solicita, no caso aqui, meia por um oitavo polegadas, você precisa ter informação também do curto-circuito na barra. Essa informação vai ser fundamental. E ela tem que estar coerente com a informação dos seus disjuntores alimentadores. No caso aqui, nós vamos ver posteriormente que a informação, apesar de não estar escrito aqui, mas está curtida dentro desse projeto aí o detalhe de nível de curto-circuito desse disjuntor. Em exceção, você tem aí na legenda, com certeza, a explicação aqui, vou até lhe mostrar. Podemos ver aqui na legenda, por exemplo, que quando não tem indicação, disjuntor trifásico, capacidade de ruptura 7,5 km, exceto indicação. Então, quando você não tem indicação, você, na verdade, você já está lá, subentendido na legenda, a capacidade de ruptura desse equipamento. Nós estamos falando, então, sobre o barramento. O barramento, ele precisa ter indicação do curto-circuito. E quando você tem, então, a capacidade de curto da barra, você tem aí condições de dimensionar corretamente, de substituir corretamente um disjuntor, por exemplo, ou um DPS, por exemplo. Note aqui que nesse diagrama, ele foi lá, da medição agrupada, nós temos claramente aqui a indicação do curto-circuito na barra. Então, esse item aqui, nível de curto-circuito na barra, é um dos itens fundamentais que você precisa também ter certeza de que você está colocando aí dentro do seu diagrama de filar. Mas se for uma instalação simples, por exemplo, e você não tem acesso, você não tem o cálculo do nível de curto-circuito da barra. Bom, você pode simplesmente consultar a sua concessionária e pedir qual é, pedir a informação de qual nível de curto no ponto de conexão. E desse nível, desse ponto, você vai, então, refletindo para os diferentes níveis da sua instalação, fazendo o cálculo aí do curto-circuito. Próximo item aqui que nós precisamos manter dentro do diagrama de filar são os detalhes dos barramentos. Fase neutro e terra. Já falei aqui brevemente sobre isso, mas agora vamos dar foco. Veja só que nesse diagrama de filar, você tem a informação construtiva do barramento de fase, que está, os três barramentos de fase, precisa ser meio por um oitavo, e também você tem a informação do barramento de neutro e a informação do barramento de aterramento. Então, você precisa ter aí as especificações dos três barramentos para que você coloque, você tenha uma boa execução, uma boa construção desse painel. É muito comum você ter a indicação do barramento de neutro e de terra, mas não ter as dimensões desse barramento. Às vezes, é comum até também aos projetistas não lembrarem de incluir aí a anotação dos barramentos de terra ou de neutro, deixando aí ao critério dos executores ou dos construtores se coloca ou não o barramento. Muitas vezes, eles colocam porque os próprios fabricantes, montadores de painel, sabem por experiência que tem que ter os barramentos. Mas eu já vi vários projetos que não, simplesmente, não continham lá a informação do barramento de neutro e de terra. Então, é importantíssimo que você anote esse detalhe e não esqueça de colocar a especificação do barramento, tanto das fases como de neutro e de terra. Agora, nós vamos falar sobre os cabos. Como é que a gente representa os cabos no diagrama unifilar? O primeiro ponto sobre os cabos é que você precisa escrever a seção dos cabos. Então, a seção dos cabos já é bem comum que você realmente encontre isso nos diagramas unifilares. Você vê aqui, por exemplo, que essa alimentação, nesse caso, nesse exemplo aqui, você tem aqui a seção dos cabos na entrada e você tem aqui a seção dos cabos também na saída do alimentador. Você tem até mesmo a seção do cabo aqui de aterramento desse painel dessa unidade consumidora. No caso aqui, é um CPG, Centro de Proteção Geral para Medição Coletiva Medição Agrupada. Mas, uma coisa aqui que você tem que lembrar, eu vou incluir aqui na lista, é a isolação dos cabos. Nesse caso aqui, muito comum que os projetistas esquecem de colocar justamente o que está aqui nesse parêntese. Olha, 0.6 barra 1 KV. Você tem aqui a indicação da isolação do cabo. Tanto na alimentação, na entrada, como também você vai ter essa indicação aqui na saída. 0.6 barra 1 KV. Ou então, se você tem aqui, por exemplo, cabos que não têm a identificação da isolação. Você tem aqui uma alimentação saindo desse painel. Então, você imagina. Ah, está aí. Nesse mesmo diagrama, você esqueceu de colocar a isolação do cabo. Não. Porque, apesar de não estar escrito aqui, mas se você for na legenda, você vai ver aqui que nós temos o comentário. Condutores monopolares com isolação 750 volts, exceto indicação. Então, quando você tem aí o comentário na legenda e você tem exceto indicação, você basta indicar nos condutores que são diferentes da isolação de 750 volts. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, eu tenho esses condutores aqui sem indicação. Logo, dado, baseado na legenda, eu sei que esses condutores aqui são de 750 volts. E eu sei que esses condutores aqui, já que eles têm uma indicação específica, 0.6 barra 1 KV, eles têm essa isolação aí específica. Então, essa informação aqui é um dos itens que reprova o projeto na concessionária. Se a sua concessionária tem por obrigatoriedade, por exemplo, que os cabos que alimentam entre o CPG e o centro de medição, que eles sejam 0.6 barra 1 KV e você não coloca essa indicação aqui, o que é que vai acontecer? O seu projeto vai ser reprovado por causa de uma frase, por causa de um detalhe. Então, anote aí nessa lista seção dos cabos e a isolação dos cabos. Toda vez que você for colocar, escrever uma seção de um cabo em um diagrama de filar, você inclui aí no diagrama de filar também a isolação dos cabos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos. Eu vou incluir aqui o primeiro tópico sobre os dispositivos que é a corrente nominal dos dispositivos. A corrente nominal dos dispositivos é muito difícil que o projetista esqueça de colocar. Você percebe aqui que todos os componentes, todos os dispositivos aqui, a primeira coisa que nós lembramos de colocar é a corrente nominal do disjuntor. Aqui está no outro exemplo, por exemplo, a especificação de um DR, 25 amperes. Porém, você esquece normalmente de colocar as outras características. Além da corrente nominal dos dispositivos, quais são as outras características desse dispositivo aqui? Por exemplo, o DR não se especifica apenas pela corrente nominal. Você tem que dizer aqui a corrente máxima de fuga e também a quantidade de polos. Apenas para exemplificar que não apenas a corrente nominal dos dispositivos é o que você vai escrever aqui. No caso dos disjuntores, você precisa colocar qual é a capacidade de ruptura dos disjuntores. Nesse caso aqui, não está contemplando, mas eu vou já lhe mostrar na legenda novamente que está lá a informação. Então, vou anotar logo aqui capacidade, capacidade de ruptura dos dispositivos. Especialmente dos disjuntores. Isso aqui eu estou anotando, mas você deve lembrar sempre que se você vai incluir um dispositivo, você precisa anotar no diagrama de filar não apenas a corrente nominal, mas as outras características que você quer incluir naquela especificação. Se for um DR, aqui está um exemplo. Se for um DPS, aí o DPS já tem outras características que você quer incluir. Se for um disjuntor, você coloca aí no mínimo a corrente nominal e a capacidade de ruptura. Então, apenas para você lembrar que além da corrente nominal, você precisa ter também outras informações a respeito dos dispositivos. Nós temos, por exemplo, a indicação de um disjuntor, 32 amperes, tripolar pelo símbolo e a corrente de ruptura, 10 quilomperes. Mas e esses outros disjuntores aqui que não estão mostrando a corrente de ruptura? Então, a gente vem aqui na legenda novamente, nós vemos aqui capacidade de ruptura 7,5 quilomperes exceto indicação. Então, novamente, nós caímos naquele exemplo que a legenda bem detalhada vai preencher, vai lhe ajudar a não esquecer informações sobre uso de dispositivos, sobre os barramentos, sobre os cabos. Quando você tem esse tipo de legenda aqui detalhada, no qual você indica algo sobre os componentes, sobre os cabos, sobre o diagrama de filar em si e você indica aí que exceto indicação ou com alguma exceção, então você já cobre aí todos os outros símbolos, né? Todos os símbolos disjuntores aqui, a maioria dos disjuntores vão ter esse nível de curto-circuito, vão ter esse nível de capacidade de ruptura. Então, não preciso ficar repetindo essa informação a cada símbolo do diagrama. Eu coloco logo na legenda e eu coloco aqui exceto indicação. Então, fica muito mais simples trabalhar dessa forma nos seus diagramas unifilares. Então, agora, nós cobrimos aí boa parte das informações que um bom diagrama unifilar tem que ter. Nós já falamos sobre origem e destino, nível de curto-circuito na barra, detalhamento dos barramentos, seção dos cabos, isolação dos cabos, corrente nominal dos dispositivos, outras informações sobre os dispositivos, como capacidade de ruptura, quantidade de polos, etc. E agora, para finalizar, os últimos dois pontos são pontos que fogem um pouco aqui da disciplina da elétrica. É mais uma disciplina de projetos em geral. Nós vamos falar aqui sobre legendas e notas. Eu vou observar logo aqui, anotar, antes que eu mesmo esqueça, vamos falar primeiramente sobre legendas. Então, por exemplo, veja essa legenda aqui desse diagrama unifilar. Eu tenho um símbolo e eu tenho também a descrição do equipamento. Conforme eu acabei de falar, a descrição do equipamento tem que ser o mais abrangente possível e que cubra a maior quantidade possível de elementos do seu desenho. Então, você tem aqui sempre colocando corrente nominal indicada, capacidade de ruptura 7,5, já para cobrir vários dispositivos, exceto indicação. Você tem aqui, por exemplo, barramento com seção nominal indicadas. Você tem aqui, por exemplo, o símbolo para o DR e aí você tem a descrição. Interruptor diferencial residual, fuga à terra com corrente nominal e capacidade de rupturas indicadas. Quando você vai falar, então, por exemplo, de condutores, você indica aqui, por exemplo, condutores monopolares, você indica a isolação 750 volts, já que a isolação é da maioria dos cabos e aí você novamente usa exceto indicação para especificar lá no desenho outros diagramas. Então, a legenda do diagrama de filar é importantíssima e é obrigatória para os seus diagramas. E por último, vou adicionar aqui o item de notas. notas no diagrama de filar. Sim, observe aqui que nós temos uma área apenas para as notas do diagrama de filar. Essas notas vão ser justamente as notas dos textos que você quer incluir lá na construção do painel. Você tem notas em todo tipo de projeto. Você tem notas no projeto de substração, você tem notas no projeto de sistema fotovoltaico e você tem notas também específicas para o diagrama de filar. para a construção do painel. Até mesmo você pode ir mais além e nesse caso aqui, por exemplo, você tem medidas de controle para a manutenção, para a operação do painel. Você tem aqui lembrete sobre a segurança que vem lá estreitamente da NR10. Medidas de segurança, os procedimentos, o passo a passo de desenergização, o que a NR10 considera como desenergização. Então, você tem aqui um lembrete para os mantenedores dessa futura instalação, para os operadores desse painel para se lembrar dessas observações que podem fazer a diferença na causa de um acidente ou não. Depois, você tem aqui recomendações, por exemplo, da NBR 5410 sobre como proceder na atuação de um disjuntor, na atuação de um fusível, como trocar um fusível. Então, são recomendações, notas que você pode manter aí sempre de apoio nos seus diagramas unifilares. Outras observações, por exemplo, é você pedir, solicitar, dentro do diagrama unifilar, que seja feita a identificação do quadro, que seja feita a identificação dos componentes, as tags dos circuitos, que seja incluído tampa em acrílico transparente. Todos esses itens são itens obrigatórios da NR10 e da NBR 5410 para instalações elétricas em baixa tensão. E por último, costumo colocar aqui também sempre um lembrete que você deve inserir na porta do painel após a execução o diagrama unifilar. Aqui está, inserei de forma visível papel plastificado para ficar resistente à umidade e ao tempo, o diagrama unifilar das trações elétricas e do presente quadro. E aqui está mais um lembrete que nesse quadro, nesse diagrama unifilar, tem que ter a origem, o destino, a seção dos cabos, as dimensões do barramento, o nível de curto-circuito, reforçando aí essa lista aqui que nós estamos elaborando nessa aula para que os construtores os executores ou então, em último caso, os operadores se conscientizem de que o painel deve ter na porta dele sempre o diagrama unifilar, principalmente para casos emergenciais. Ok, então agora que nós temos aqui o nosso checklist preparado para um bom diagrama unifilar, vamos te mostrar na prática uma elaboração de um diagrama unifilar baseado numa instalação elétrica existente, como nós chamamos de S-Built. Bom, então aqui agora nós vamos começar a fazer uma adaptação. Nós vamos fazer um diagrama unifilar de um projeto ou de um S-Built, que é o caso que nós vamos fazer aqui. Nós não precisamos desenhar tudo do zero, é óbvio que nós usamos os nossos modelos prontos de projetos anteriores e adaptamos para o projeto atual. Nesse caso aqui nós temos então uma instalação elétrica resistente de um canteiro de obras, na verdade, tudo muito adaptado e nós vamos atualizar o diagrama unifilar. na verdade vamos criar, pois eles não têm, isso é uma infração grave, nós estamos trabalhando junto com o cliente para resolver o problema. Então nós vamos atualizar o diagrama unifilar deste cliente, dessa instalação. É uma instalação muito simples, baixa atenção, mas que eu quero mostrar aqui para vocês o passo a passo para que vocês vejam caso vocês tenham uma situação parecida, um cliente parecido, que vocês vão fazer um S-Built das instalações, como é que a gente utiliza aqui o registro fotográfico e vai transformando então no diagrama unifilar juntamente com outras informações coletadas em campo, ok? Então por exemplo, já estamos aqui diretamente na entrada, no medidor, no quadro de medição da entrada do ramal aéreo lá desse cliente. Então nós temos aqui um disjuntor de 32 amperes trifásico. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adaptar essa entrada. Então veja aqui que eu já tenho 320, a informação do curto circuito está correta, realmente é o mesmo nível de curto circuito desse cliente. Os cabos de alimentação desse ramal nós levantamos lá em campo, eles são trifásicos de 6 milímetros, então nós vamos simplesmente editar aqui para 6, 6 condutores de fase mais apenas um condutor neutro ou aterramento, já que está derivando da rede aqui de baixa tensão. E a isolação desses cabos se mantém aqui em 1KV. Posso eliminar essa informação que já está dita aqui no próprio disjuntor, e agora eu vou alongar este barramento aqui, este condutor até o barramento principal. O nome desse quadro aqui não é CPG, porque CPG é um padrão para medição agrupada, medição coletiva. Eu vou chamar aqui simplesmente de CM, Centro de Medição. e vou manter aqui a informação de que ele é aterrado e é padrão da Enel. Vou apenas corrigir o condutor de aterramento também aqui para 6 milímetros. Ok, agora eu vou corrigir aqui todo esse barramento que está fora da minha realidade deste cliente. Vou tirar aqui um CM completo. vou retirar aqui esse barramento que também não existe mais e esse barramento aqui que também já não existe mais. E agora eu vou copiar o mesmo alimentador, já que eu tenho a informação de que a mesma alimentação parte para as cargas. então vou colocar aqui simplesmente a mesma informação que é de saída do centro de medição principal. Vou apagar aqui e vou fazer um retângulo menor aqui para esse painel. E agora eu vou mover aqui esta informação. vou mover também esta observação aqui para cá e vou usar o comando ma para copiar as propriedades desta caixa aqui. O que é esta linha tracejada aqui? Bom, esta linha tracejada significa justamente os limites de um painel. Tudo que está dentro da linha tracejada está dentro de um painel. tudo que está fora da linha tracejada por exemplo os condutores estão fora de um painel. Isso aí é uma simbologia bem simples dos diagramas anifilares que nós usamos. Agora eu vou começar a adaptação das cargas principais. Então após esta saída aqui da medição principal da instalação nós vamos diretamente para um quadro principal da instalação. Note que nós temos uma série de recomendações a passar para este cliente aqui que ele já está atendendo lá e fazendo boas reformas na instalação elétrica dele. Aqui nesse painel tem várias modificações a serem feitas por exemplo diagrama no final da porta identificação dos circuitos aterramento da carcaça do painel entre outros. Porém eu quero mostrar para vocês que nós coletamos as informações mesmo enquanto o cliente está já fazendo modificações na sua instalação. Enquanto ele faz uma atividade nós vamos ganhando tempo aqui também já documentando a instalação dele como forma de S-Built. Na verdade nesse caso aqui nós vendemos uma série de serviços para esse cliente laudo de aterramento de máquinas laudo de SPDA laudo de instalações elétricas em conformidade com a NR18 um conjunto de serviços e documentos que o Ministério do Trabalho e o Corpo de Bombeiros solicita como obrigatórios que ele não estava atendendo e nós agora estamos fazendo essa consultoria para que ele possa se regularizar. Tenha em mente que essa consultoria você também pode fazer como uma forma de ampliar o seu trabalho o seu portfólio de serviços. Então nesse caso nós vamos fazer o S-Built como uma pequena parte de uma adaptação geral que ele está tendo que fazer lá na sua instalação. Esse quadro aqui é o quadro principal e eu vou adaptar aqui esse meu diagrama unifilar como quadro principal da instalação do cliente e depois vamos fazer a distribuição para os outros quadros. Ao final dessa atividade aqui nós vamos ter vários diagramas unifilares um para cada painel o qual ele vai ter que imprimir e plastificar e colocar aqui na porta de cada um dos painéis que ele vai ter lá na sua instalação elétrica. Então como resultado final nós temos aqui o diagrama unifilar geral com a entrada da Enel com a entrada de alimentação em quatro fios três fases e um neutro aterramento no centro de medição disjuntor de proteção geral dentro do centro de medição e nós temos uma alimentação via rede aérea de distribuição sistema de aterramento TT ou seja aterramento na fonte e nas cargas temos aterramento em cada painel e aí nós detalhamos aqui cada painel por exemplo temos um painel para serra circular com dois disjuntores temos um painel para tomadas com uso de DRs para alimentação de tomadas externas tudo isso para atender a NR10 e NR18 quadro 3 para alimentar uma máquina betoneira mais uma vez um DR porque nós temos tomadas externas aqui além da máquina em si e aí nós temos um quadro principal quadro de alimentação das cargas administrativas onde dentro dele também nós temos uma área um grupo de circuitos com DR já que alimentam tomadas e bebedouro mais uma vez atendendo a NR10 e aí nós temos todos os nossos detalhes típicos aqui conforme nós já comentamos e a diagramação ficou dessa forma nós temos uma planta para o diagrama unifilar principal depois nós temos desenhos individuais para cada painel por quê? porque nós vamos imprimir uma via desse projeto aqui por exemplo desse desenho e vamos colar na porta do painel para ficar documentado o diagrama unifilar de cada um deles então nós temos aqui cinco painéis nós temos duas plantas aqui gerais para detalhamentos com o diagrama unifilar principal e as notas e os comentários desses diagramas ok? então nós mostramos para vocês aqui como é que nós fizemos um S-Built uma elaboração de diagramas unifilar numa situação particular de uma obra que nós já temos a instalação pronta e geramos então o S-Built de cada um dos painéis que nós temos lá nessa obra então nós encerramos aqui mais um episódio do projeto elétrico na prática dessa vez conversamos bastante aqui sobre o diagrama unifilar nós elaboramos aqui um checklist para você ter itens obrigatórios nos seus diagramas unifilares espero que esse conteúdo lhe ajude bastante na elaboração dos seus projetos seja de qual tipo de projeto elétrico você está trabalhando então comenta aqui se a gente esqueceu de alguma coisa se tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir curta esse vídeo se inscreve no canal que toda semana quinta-feira toda quinta-feira nós trazemos uma aula nova um conteúdo aprofundado sobre projetos de instalações elétricas muito obrigado e até a próxima aula e aí e aí e aí Obrigado.